a onda para tal 10-2-5-5 10-2-5-5 para tal 10-2-7-5 o equipe do Wesley tem que parar pra celular a família do Angelicão do Wesley está contigo a lorra do novo vai jogar por danço a galera está contigo na torcida o meu amigo Joãozinho sempre é na sempre é na sua mercados e não vai ficar por ali um avião do vídeo e rápido os outros e é o meu E a gente vai me fazer uma coisa, eu quero ver, quero ver, quero ver. Não, ele tá no show, ele tá no show. Ele fez a bola, fez, e a pensão, quero ver. Olha o tempo, ele dormiu com o tempo do Vardal de 10,255, nada não chegou, ele dormiu com 10,259 horas, ele dormiu com 10,519, e a última que ele tava, ele dormiu com 10,255. Vem agora, Joãozinho Santelena, Santelena super pegados, ele tem muito bom apoio do meu amigo Sabor com bombas de uso, é a galera que faz a convencer nas formas e de todo, tem todo o caminho pra desagradicar de todo o Brasil. O Joãozinho Santelena agora vem se preparando, ele tem o tempo de 10,031, isso eu não vejo, é de bom, só vem, cara. O Joãozinho Santelena, 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 Santelena.